O Mando News desta quinta-feira começa com um apelo. Apelo de um pedreiro que teve suas ferramentas furtadas na obra, além de materiais. O Iago Almeida foi até ele para ouvi-lo. O pedreiro e pintor Marcelo Balbino foi vítima de criminosos neste mês de julho em Pouso Alegre. Ele está trabalhando em uma obra na rua Abreu Lima, no cruzamento com a rua São José, na área central da cidade, que acabou sendo invadida por dois homens. Os criminosos levaram uma escada, fios e ferramentas de trabalho. Uma câmera de segurança flagrou a dupla carregando os materiais pela rua logo após o crime ser cometido. Agora, o pedreiro está pedindo ajuda para recuperar os materiais, pois precisa deles para trabalhar e não tem condições de comprar outros materiais no momento, pois alguns ainda estão sendo pagos, como a escada que ele comprou a prestação. Os ladrões entraram por aqui, por esse acesso aqui, foram roubar a antena do vizinho e viram que estava fácil o acesso aqui e levaram a gente, levaram a maquita do pedreiro, minha escada, uma escada que eu paguei 600 reais, paguei em prestações de 60 reais. Então, o que acontece? Eles saem e vendem por 50 reais a escada. Então, o que acontece? Os policiais talvez encontram de noite a pessoa com a escada, pensam que é um trabalhador que está trabalhando até tarde, é o que está acontecendo hoje. Eles não sabem, é os caras que estão levando. Então, eu acho que tem que ser mais rígido. A senhora que encontrar, saber o proceder, para onde a pessoa está indo. Agora, estamos aqui sem escada, não está tendo como fazer os tetos da obra e está complicado, viu? Porque está a espada, roubaram a obra do meu sobrinho há uns 15 dias atrás e deram mais de 8 mil reais de prejuízo lá para o meu sobrinho. Coitado do cara, teve que desembolsar o dinheiro lá para comprar ferramenta correndo, para os funcionários não ficarem parados. Então, a gente está mexendo com a obra e está passando por isso todo dia. Está difícil, viu? Agora, não tem como a gente deixar uma ferramenta dentro da obra, sabendo que se pode chegar amanhã, não tem a ferramenta. Eu estou aqui, está eu com a minha menina trabalhando aqui, estão sem escada para trabalhar e esperando um apoio da população aí, quem viu ou quem sabe, quem comprou essa escada, tudo para ver se a gente consegue recuperar a escada, a maquita, levar a fiação do patrão, tudo também. Fizeram um desfalto terrível nessa obra aqui. E não só aqui, como estão fazendo em todo lugar, mas só que essas pessoas têm que pensar que aqui tem trabalhador que está precisando, né? Estão trabalhando porque não é preciso, agora chega para trabalhar e não tem a nossa ferramenta, a nossa ferramenta ser levada por uma pessoa aí que não sabe o que é o preço das coisas, é muito complicado, né? Então peço um apoio da população, se puder estar ajudando a gente, nesse sentido aí de denunciar e quem souber onde está o paradeiro da ferramenta da gente, puder estar informando para a gente, a gente fica agradecido a respeito disso aí. O que vocês pedem, então, é mais policiamento ostensivo aqui no centro da cidade? Isso, a gente pensa assim, os policiais vendo os indivíduos com a escada fora de hora, porque eu ouvi dizer que eles estão usando até roupa de trabalhador para poder camuflar a sacanagem que eles estão fazendo com nós que vêm buscar o nosso sustento, né? Então o que acontece? Eles vestem uma roupa tipo que eles estivessem trabalhando e saem aí carregando as coisas, as coisas pertencem das pessoas que estão trabalhando e os policiais talvez até encontram na rua, mas pensam com o trabalhador que está vindo do serviço, né? Então quando encontrar com esse indivíduo à noite, assim, pegar e saber o proceder daquilo, se estava realmente uma obra, né? Da onde que eles estão vindo, porque isso aí está acabando com nós que trabalha. E é uma tristeza grande, né? Conseguir o material e aí ver sendo levado assim muito rapidamente. Muito rapidamente, porque a Maquita foi embora, o rapaz teve que parar o piso também, porque a gente que trabalha assim, a gente não tem condições de desembolsar. No outro dia, chegou, está faltando ferramenta, como é que a gente vai? A gente recebe por mês, por quinzena, é muito complicado, viu? Então a gente espera um apoio da população e puder estar ajudando a gente nesse sentido aí. Eu esperava recuperar a minha escada, que é a Maquita, as coisas aí, né? Se alguém conhecia através das imagens dos indivíduos, souber onde vendeu, tudo se puder estar informando pra gente, a gente agradece muito.